Olá, meu nome é Marcos Gutierrez Alves, tenho 37 anos, sou formado em Engenharia de Computação pela Unifiel, em Osasco, na cidade de São Paulo. Tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em Engenharia Elétrica pela Unesp, no campus de Ilha Solteira. Terminei meu pós-doutorado em 2018 e, no final desse mesmo ano, eu iniciei minhas atividades como professor e pesquisador na Universidade da Nimbotec University, que fica na cidade de Nimbó, na província de Ediana, na Chile. Durante o meu período na Unesp, eu trabalhei com desenvolvimento de conversões de energia para energias renováveis, principalmente energia solar e eólica, sobre a orientação do professor doutor Carlos Alberto Canezin, no Laboratório de Eletrônica de Potência. Durante o meu doutorado, eu conheci minha querida esposa, que é chinesa, e no final do meu pós-doutorado, nós ficamos sabendo que tinha uma proposta de uma vaga de emprego para professores estrangeiros aqui na Universidade de Nimbotec University. A China quer fazer, incentiva muito a parte de parceria, então o que falta para eles aqui seria o contato. O chinês, o povo chinês dá muito valor para conhecer as pessoas, então a questão do idioma atrapalha bastante. Então, tendo uma pessoa brasileira aqui, que possa ir no Brasil, possa apresentar a faculdade, possa mostrar a tecnologia que nós temos no Brasil para ser feita a parceria com a Universidade chinesa é muito importante. Meu trabalho aqui na Universidade é basicamente dividido entre aulas na área da computação e o desenvolvimento de projetos de pesquisa. A China investe muitos recursos na área de saúde e meio ambiente, então nós temos uma certa facilidade em conseguir projetos relacionados a essas áreas. Por exemplo, já desenvolvi diversos equipamentos para eletrocardiograma. Temos, por exemplo, um sistema para realizar a realização de eletrocardiograma na qual o paciente deita numa cama e não é necessário conectar nenhum sensor ao corpo do paciente para a realização do eletrocardiograma. Então, isso acaba facilitando o exame e a ideia é deixar o paciente mais confortável. Temos também sistemas de controle para a qualidade da água, no qual são instalados em rios e lagoas. E meu trabalho é o desenvolvimento do nosso programa para controlar o processador dentro desses equipamentos, que são chamados sistemas embarcados. Também tenho a minha pesquisa pessoal. Eu trabalho com desenvolvimento de hardware. Então, minha pesquisa pessoal é focada em FPGAs, programação de FPGAs. Você pode pensar no FPGA como uma caixa cheia de componentes digitais e, através da programação, você define como eles são conectados para formar alguma coisa útil. Minha pesquisa é baseada na ideia de aumento da alta precisão numérica. Então, eu estou trabalhando no desenvolvimento de um processador para alta precisão numérica. A ideia é ele ser aplicado em sistemas de simulações, por exemplo, simulação de previsão atmosférica, previsão do tempo, previsões astronômicas e com a melhoria na qualidade da precisão numérica, teríamos simulações mais confiáveis. Então, a ideia é a criação de um processador dedicado para essa tarefa. A forma de trabalhar do chinês é diferente do brasileiro. O brasileiro eu acho que é um pouco mais rigoroso na questão de planejamento, na questão de execução. Não que aqui seja ruim, pelo contrário, que é muito bom. Mas o nosso ponto é um pouco mais organizado. Eu acho que essa parte é muito boa para eles. Conhecer uma forma que outro país leva um projeto, como desenvolve um projeto. A China tem bastante políticas para incentivo de vinda de profissionais estrangeiros. Eles dão incentivo para moradia, incentivo no trabalho. Então, nós temos muitos profissionais e colegas de vários países do mundo. Uma palavra muito comum aqui seria O AI ZHONGO. AI seria AMAR, né? Você ama alguma coisa. Então, O AI ZHONGO. Seria EU, O AI, AMAR, ZHONGO. Seria China. Então, EU AMA China. Seria um dos verbos mais utilizados aqui, seria AI e AMAR. Música